Muito boa tarde, são 12 horas 7 minutos e nós estamos iniciando pela PAN de Amazonas mais uma jornada semanal do programa Exija Seus Direitos, hoje segunda-feira. Queria mais uma vez agradecer e cumprimentar a grande audiência da capital Manaus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência também no interior do estado do Amazonas. Hoje no programa Exija Seus Direitos, nós vamos mostrar que nós estamos cumprindo fielmente aquilo que a gente se propõe todas as sextas-feiras através do nosso quadro A Hora da Esperança que é o de realizar sonhos, que é o de mudar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor. Na última sexta-feira participou aqui do nosso quadro A Hora da Esperança um jovem, 18 anos de idade que tinha um desejo, um sonho e nós conseguimos, com a parceria com a Computron, realizar mais um sonho. Você tentou, né, Oliver? Pode vir aqui, Oliver Castro. Vem aqui, você tentou juntamente com a Zélia, com a produção do nosso programa. Mas feriado é complicado. Feriado é complicado. Tentamos ligar para vários empresários, mas... Vocês não conseguiram hoje, por causa da sexta-feira. Com certeza. Mas a pessoa não veio aqui. Isso. Não puderam vir. Não puderam vir. Mas nós temos um recado para o Léo. Três homens acusados de terem assaltado um motel e levado aproximadamente R$ 1.500,00, continuam presos. A família está revoltada, alega a inocência e agora me parece que há uma reviravolta no caso. Câmeras flagaram o que pode inocentar os três suspeitos. Os três jogando sinuca e deduziu que seriam eles. Por ser três pessoas, né, e o carro. O carro que eles estavam era um carro prata. E assim, o carro que entrou no motel era um carro prata com insufilme. E o carro que eles estavam é um carro prata sem insufilme. Vamos mostrar também que os moradores do Dom Pedro procuraram o nosso programa, porque, segundo eles, há um poste prestes a cair, ninguém toma providências e eles estão exigindo os seus direitos. A edição de segunda-feira do nosso programa vai começar agora, como nós fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procura-se. Eu vou conversar hoje com o Antônio da Silva Lima Júnior. Vem no programa hoje na esperança de conhecer e tentar localizar o irmão, que se chama Beto. Os dois são irmãos somente por parte de pai. É o seu Antônio da Silva Lima. Segundo informações da dona Maria Eliana de Lima, que é mãe do Antônio, quando ele tinha um ano e seis meses, o pai, o Antônio, faleceu. Na época, eles residiam no bairro Vila da Prata. E após o ocorrido, tiveram que se mudar para o bairro do São Raimundo, se distanciando da família paterna. Ano passado, soube através de um primo que o seu irmão Beto esteve à procura dele no bairro do São Raimundo, onde eles moram. Possivelmente, o Beto esteja morando no município do Iranduba. O nome dos avós paternos são Manoel Batista Lima e dona Elisa da Silva Lima. E o Antônio, que é uma pessoa bastante simpática, veio hoje ao nosso programa tentar localizar o Beto, né Antônio? Isso. Você não conhece o teu irmão, não tem foto dele, não tem nada. Não, eu tenho 20 anos. 20 anos. E você sabe se o Beto é mais novo que você, Antônio? Ele é mais velho? Não. Não sabe? Não. E quem foi que disse para você que o Beto esteve à sua procura lá no São Raimundo? Foi o primo da minha mãe, que se chama Ayrton. Ayrton. E ele falou com o Beto? Isso. E o Beto, então, também está à sua procura? Isso. E quem falou para você que ele pode estar morando lá no Iranduba? Foi a própria minha mãe que me falou. A sua mãe. E lá em Iranduba você não foi ainda? Não. Mas nós temos uma grande audiência lá no Iranduba, quem sabe a gente vai conseguir informações. E você tem um desejo? Você tem uma curiosidade? O que você quer agora localizar o seu irmão? Eu tenho um desejo, né? Eu queria descobrir minhas origens. Saber porque nunca me procuraram. Tem parentes também, né? Com certeza, do lado do seu pai, que você vai conhecer. E isso. Se Deus quiser, né, Antônio? Mas obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa sorte para você. E eu espero fazer o reencontro seu, do seu irmão, aqui no estúdio do nosso programa, ao vivo. Eu é que agradeço. Obrigado, tá, querido? Pode sair por ali. Vai com Deus. Nós estamos recebendo o Antônio. É uma figura bastante simpática. Antônio da Silva Lima Júnior. Tá tentando localizar o irmão dele, Sena. O irmão dele é o Beto. O Beto possivelmente more lá no município do Iranduba. Nós temos uma grande audiência também. Boa tarde. Obrigado pelo carinho da audiência no município do Iranduba. A voz paternos. Manuel Batista Lima e Elisa da Silva Lima. É o Antônio da Silva Lima Júnior, que vem hoje participar do nosso programa, participar do nosso quadro Procura-se. E está tentando localizar o irmão por parte de pai, que se chama Beto. Qualquer informação, os telefones estão no seu vídeo, 33070423. Ou mande o seu WhatsApp para 99326-7976. Aliás, você pode mandar também os flagrantes do cotidiano, do dia a dia, da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade. Filme qualquer flagrante e mande para o programa Exija Seus Direitos. E nós vamos exibir aqui a sua reportagem. Mande para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. São 12 horas e 13 minutos. Moradores do Dom Pedro procuraram o nosso programa. Segundo os moradores, existe um poste de madeira que está lá, prestes a cair. Já tentaram de tudo para resolver o caso. Não conseguiram. Pediram auxílio do nosso programa. O Oliver Castro esteve no Dom Pedro. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. Bem, nós estamos na rua Domingo Jorge Velho, no bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus. A reclamação da população por aqui é relacionada a este porte de madeira que vem tirando a paz e o sossego dos moradores. A Thais está aqui, extremamente revoltada. Por que, Thais? Porque nós já solicitamos para o Manaus de Energia, já fizemos reclamações pela ouvidoria, protocolo, até e-mail. Chegou a vir um fiscal aqui, meados do final do ano passado, e disse que o porte realmente estava em calamidade. Só que a fiação estava em perfeito estado. Então, não cabia a ele fazer nenhuma alteração. E por e-mail, a minha prima ouviu a seguinte situação. De que eles não teriam condições de vir resolver isso de imediato, porque esse porte é a interligação da chave geral do Dom Pedro. Então, isso causaria um grande transtorno para o bairro. Mas convém ressaltar que ano passado, devido aos temporais, esse porte sofreu vários curtos circuitos, abalando todo o bairro pela falta de energia. Então, convém ficar uma coisa meio medíocre da Manaus de Energia em relação a isso. Porque, o quê? Já faz quatro anos que eu moro aqui e esse porte não foi trocado. Há muitos anos, acho que já está aí, que precisa de um bom reparo. Então, acho que a gente faz um apelo, né, para que venham ver as condições daqui. Porque são vidas em risco, passa carro, passa criança, toda hora está passando gente. Então, é perigoso. Se ele cair, ele vai arrastar a fiação todinha e pode acabar bolando a nossa casa ou então até o trânsito. Aí, portanto, a reclamação da estudante Thais relacionado a este porte de madeira que está na iminência de cair a qualquer momento. Fica o recado aí, então, para a empresa Amazonas Energia. É, o Oliver vai fazer a segunda parte da reportagem, ele vai até a empresa, né, levar estas imagens e mostrar que existe um risco iminente ali no bairro do Dom Pedro. E não é de agora, não é de agora. Vocês viram ali a jovem falando que há quatro anos que ela reside ali, que há quatro anos convive com a precariedade do poste. Ela mesma, apesar de não ser engenheira, não ser técnica, ela sabe que se poste vier a cair, vai acontecer uma série de problemas, uma série de transtornos. Vai botar toda esta fiação no chão, vai causar apagão, vai ser um problema sério, vai ter prejuízo. Mas ninguém da Amazonas Energia, em que pese até hoje, até hoje, em que pese as denúncias, as ligações, as reclamações, a ouvidoria e tudo o que move uma empresa, até hoje, ninguém conseguiu resolver esse caso. O Oliver vai agora, hoje ou amanhã, ele vai até a concessionária, vai formalizar a reclamação em nome dos moradores do Dom Pedro, para ver se com a intervenção do programa Exige aos Seus Direitos, nós vamos conseguir resolver esse caso que se arrasta já há vários anos. Vocês viram, inclusive, que o poste está totalmente inclinado, está realmente comunicando, inclusive, que está para cair e ninguém toma providências. Ninguém toma providências. Vamos ver se com a intervenção do nosso programa, a gente consegue resolver esse caso. São 12 horas e 17 minutos. Nós vamos usar um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos trazer um caso polêmico aqui no nosso programa. É um caso que tem movimentado várias famílias. Existem três pessoas que estão presas, acusados de terem assaltado um motel. Segundo a versão da família, eles são inocentes. E agora, parece que apareceu um vídeo, uma câmera flagrou imagens do que pode ser a inocência desses três. Vocês vão ver esse caso, nós vamos conversar com a advogada, ela vai falar a respeito desse vídeo, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Semana retrasada, nós mostramos aqui, no nosso quadro Rota Policial, uma reportagem onde três pessoas foram presas quando jogavam sinuca. Essas pessoas foram presas pelo programa Ronda no Bairro. Segundo informações que nós coletamos, a família está profundamente indignada, ou as famílias estão profundamente indignadas, porque segundo a versão da família, ou das famílias, esses três, acusados de assaltarem um motel e levado aproximadamente R$ 1.500, seriam inocentes. E a família vem, todos os dias, sustentando essa tese, sustentando a informação de que eles são inocentes. Agora, a advogada vai falar ao programa Exija Seus Direitos, a advogada que defende os três, e vai afirmar, categoricamente, que ela conseguiu um vídeo, e neste vídeo, estaria aprovada a inocência dos três. Os detalhes nós vamos acompanhar na Rota Policial, a reportagem é do Oliver Castro. Indignação, revolta, lágrimas, e a certeza da inocência do marido, que continua preso. Todo mundo conhece ele, são trabalhador, eu não estou aguentando, eu estou aguentando porque eu tenho uma filha de um ano, eu não estou aguentando. Ele trabalha, ele nunca voltou ao trabalho, nunca. Ele tem, vai fazer dois anos já na empresa, ele está voltando, a primeira vez ele está voltando essa semana. Clemerson, José e Raimundo continuam atrás das grades. Eles estão presos sob a acusação de assaltar um motel no bairro Braga Mendes, zona leste de Manaus, de onde teriam levado 1.500 reais. Eu quero justiça, eu quero justiça porque tem que ter justiça. Segundo a polícia, o assalto ao motel aqui no Braga Mendes aconteceu exatamente às 22 horas. E segundo os moradores, nesse horário, os acusados estavam sentados, conversando nessa calçada. Inclusive, seu Carlos, o senhor estava aqui com eles? Exatamente, estávamos conversando aqui, provavelmente às 22 horas. E quando levaram para a delegacia, lá e as esposas foram para lá para reivindicar, não deixaram nada, não tiveram uma prova concreta, como armas, dinheiro, celulares que foram roubados, nada disso se encontrava. E no domingo seguinte já foram logo para a penitenciária. Não passou nem 12 horas, não houve uma investigação para ir assim, tem prova, só foi para mandar essas pessoas para a penitenciária. Seu Carlos, os vizinhos e as esposas não acreditam que Raimundo, Clemerson e José tenham cometido o crime. Quero justiça, porque os verdadeiros têm que pagar, eles vão ter que pagar. Eu gostaria de justiça, porque não são eles que estão pagando uma coisa que não são eles. Eu quero justiça, justiça, porque a gente está tão engolhada. Eu quero justiça, eu quero justiça porque tem que ter justiça. De acordo com esta advogada criminalista, constituída pela família para defender os acusados, as imagens de uma câmera de segurança podem provar a inocência dos homens. Bom, eles se basearam no depoimento de uma das funcionárias que estavam no local do acontecimento, no motel, na hora. Inclusive saiu na hora muito nervosa, pediu para ir embora para a casa dela e no caminho avistou os três jogando sinuca e deduziu o que seriam eles, por ser três pessoas e o carro. O carro que eles estavam era um carro prata. E assim, o carro que entrou no motel era um carro prata com insufilme. E o carro que eles estavam é um carro prata sem insufilme. Segundo a advogada Valdemira Matos, a maior preocupação do trio, após serem soltos, perder seus empregos. Foi uma das coisas que eles mais falaram assim foi com relação ao emprego deles, se eles iam perder o emprego deles, entendeu? E os filhos, os filhos e o emprego fundamental para eles. O juiz do caso deve analisar as imagens ainda hoje. Os acusados têm bons antecedentes criminais. A soltura deles e o retorno para o seio de suas famílias parece só uma questão de tempo. Quando você conversa com um cliente seu, você sabe quando ele está mentindo e quando ele está falando a verdade. Uma das coisas que eu, como advogada, a primeira coisa que eu peço para eles é que eles falem a verdade para mim. Porque eu quero ouvir a verdade, né? Porque como eu vou defender, eu preciso saber o que realmente aconteceu. E eles foram assim, todos os dois me contaram a mesma história. Falei com dois separados, né? E todos os dois me contaram a mesma história do que tinha acontecido no dia, de fato, né? Eles não foram pegos com arma, não tem materialidade do crime. Eles não foram pegos com arma, não foram pegos, estava o de capu, no carro não foi encontrado nada ilícito. Ele é um juízo, ele é um juízo, ele é um juízo, ele é um juízo, ele é um juízo. Olha, a Catirina está aqui, está me contando que eles, inclusive, conversaram com os vizinhos na rua onde eles moram. Todos os vizinhos são unânimes em terem o mesmo posicionamento que as famílias e estão alegando que são inocentes. Agora, é um caso muito complexo, é um caso muito complicado. Eles continuam ainda presos. Há o testemunho de uma funcionária do motel que incrimina os três. Ela teria reconhecido os três, mas nessas circunstâncias que nós acabamos de ver a nossa competente advogada explicitar aos telespectadores do programa Exija Seus Direitos. Olha, nós aqui temos 19 anos de atividades nesse programa. Hein, Mestre? Nós temos 19 anos de atividades nesse programa. O Mestre é o nosso cinegrafista da Câmara 3. É o Mestre. Hein, Mestre? E nós sempre procuramos aqui defender realmente o direito de quem tem direito, de não cometer injustiças nesse programa. E olha que nós estamos muito próximos, muito próximos, de vermos uma injustiça sendo praticada contra três inocentes. Eu não estou acusando e nem defendendo. Primeiro, quem tem que acusar e defender é a justiça, é o advogado, é o promotor público. Nós estamos aqui diante dos fatos. Eu acho muito difícil, mas muito difícil, que as três famílias, que os vizinhos, que os amigos desses três, estejam nesse momento omitindo algum tipo de informação. Vocês veem, pelo semblante das pessoas que falaram, pelo depoimento das pessoas, vocês veem que elas têm convicção, que elas estão realmente falando a verdade e estão alegando inocência. Nós tentamos, inclusive no nosso programa, abrir as imagens e não conseguimos. Nós tivemos um pequeno problema técnico e não conseguimos. Mas as imagens mostram que eles estão no bar, não é, Catirina? Eles estão no bar, na casa? Estão na casa, no horário que foi feito o tal do assalto ao motel, onde teriam levado R$ 1.500. Então, existem algumas distorções nessa questão. Mas a justiça tem que ser célebre. Porque justiça, que é lenta, não é justiça. Se essas três pessoas estão presas de forma injusta, há flagrantemente uma injustiça sendo praticada. E as famílias estão pedindo, através do nosso programa, através das manifestações, através dos cartazes, estão pedindo justiça. Mas que a justiça seja célebre. Porque justiça, que é tardia, não é justiça. E se elas estão alegando que essas três pessoas são inocentes, é obrigação ainda mais da justiça ser mais ágil, ser mais rápida, ser mais célebre, para que isso termine. Para que isso tenha um fim. O que não dá mais é para essas pessoas continuarem convivendo com esta situação. Então, o programa faz aqui, mostra o caso, mostra todas as evidências, todas as informações, todas as circunstâncias. E agora, o agravante que existe dessa filmagem, que nós não vimos, mas a advogada diz que tem, dando conta de que eles estavam em uma residência no momento em que foi feito o assalto. Então, é mais uma prova cabal de que essas pessoas estão falando a verdade. E nós precisamos aqui cobrar um posicionamento mais célebre dessa questão. Estamos falando em nome dessas mulheres, dessas esposas, desses filhos, que estão vivendo uma situação dramática. Porque imagine o que é a pessoa estar presa e você ter certeza que a pessoa não cometeu um crime. Que a pessoa é inocente e a pessoa está lá presa. O mínimo que essas pessoas têm que fazer é exatamente o que fizeram, cobrar um posicionamento. Que nós aguardamos, tomara que seja hoje, que o juiz parece que vai hoje verificar as imagens dessa gravação. E pode ser que decrete, inclusive, hoje mesmo, a liberdade desses três suspeitos. Tem muita gente ainda confundindo a questão da admissibilidade da maioridade penal. Eu, agora há pouco, recebi ligações de colegas da imprensa, querendo saber se eu vou votar favorável ou contrário a essa questão. A Câmara ainda não tem previsão de votação disso. Eu, de novo, vou dizer aqui o que foi que aconteceu. Esse projeto da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, está parado na Câmara há mais de 20 anos. Mais de 20 anos que o Congresso Nacional discute a questão se vai reduzir a imputabilidade criminal de 18 para 16 anos. Para fazer com que jovens de 16 anos, 17 anos, que pratiquem crimes, sejam condenados como se maiores fossem. A Câmara, através do presidente Eduardo Cunha, teve um posicionamento mais ágil agora nessa questão. Então, na Comissão de Constituição e Justiça, apenas em uma comissão da Câmara dos Deputados, aprovou-se o quê? A admissibilidade. Isso significa dizer que a Câmara vai discutir esta questão. Ninguém aprovou nada, nenhuma redução de maioridade penal foi votada até agora na Câmara, a não ser a admissibilidade. Isso significa dizer agora que vai haver a composição de uma comissão especial. Essa comissão especial, formada por deputados e por deputadas, terá 40 sessões para produzir o relatório. Este relatório pode ser favorável ou pode ser contrário. O relatório desta comissão especial vai ao plenário da Câmara dos Deputados. Aí, aí sim, os 513 deputados, isso pode demorar 3, 4, 6 meses. Bom, se o projeto está lá há 22 anos, vocês têm uma noção do que eu estou falando. Mas agora há uma vontade política da casa e, acima de tudo, do presidente Eduardo Cunha em votar essa questão. Quando for ao plenário da Câmara dos Deputados, terá que ter 308 votos para reduzir ou para não reduzir. Essa questão que muita gente faz uma tempestade nisso, porque os menores de idade agora vão sair bandidos das cadeias, porque o presídio não recupera ninguém, é aquela conversa que todos nós já conhecemos. Mas estão esquecendo de levar um ponto em consideração. Se houver a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, é só um jovem delinquente não cometer o crime. Que ele não vai para a cadeia. É simples assim. Então, acabar com essa questão hipócrita, de que o bandido de 16 anos, ele não pode ser julgado, ele não pode ser preso, porque a cadeia não recupera ninguém. É simples. É só o cidadão não cometer crime com 16 ou 17 anos de idade, que ele não vai preso. É simples assim, acabar com essa hipocrisia, sabe? De que é uma criança, de que está em formação, isso tudo é balela. Que tem muito vagabundo mirim de 16 anos, tem muito traficante de 17 anos, tem muito sequestrador de 17 anos. E tem que ser julgado pelo crime que cometeu, sim. Acabar com essa hipocrisia nesse país, de que é um menino em formação, é um adolescente em formação, o diabo que o carregue. O diabo que o carregue. Porque a minha família foi vítima desses vagabundos mirins, que estão soltos até hoje. Soltos até hoje. Então não venham dizer pra mim que são menores, que estão em formação, porque isso aí é engodo. Isso aí é a coisa mais hipócrita que alguns fazem pra defender esses vagabundos mirins. São vagabundos que merecem ser presos, sim. E pagar porque é fácil. Se são assassinos, tem que pagar. Se são sequestrador, tem que pagar. E pra mim, depende se tem 15 anos ou 12. Cometer um crime pra mim com 12 anos, tinha que ir pra cadeia também. Acabar com essa hipocrisia de proteger bandido juvenil, delinquente juvenil. Esses bandidozinhos estão se criando todos os dias. Matando todos os dias. Aumentando cada vez mais o poder do tráfico com esses jovens. E vão ficar o quê? Não, são crianças em formação. Você conversa. Bota uma criança dessa pra dormir dentro da sua casa. Leve pra você cuidar pra ver o que vai acontecer com você e com a sua família. Então, se não quer ir preso com 16 anos, não quer preso com 17 anos, é só não cometer o crime. É fácil, é simples assim. Acabar com essa hipocrisia de algumas pessoas em defender esses vagabundos. Vagabundo é vagabundo. Tenha 16, 17 ou 18 anos. E vagabundo tem que ser preso. Ladrão tem que ser preso. Tem que responder pelo tráfico. Tem que responder pelo assassinato. Ou nós vamos ficar agora passando a mão na cabeça do delinquente juvenil. A gente não pode fazer nada. Porque são crianças... Mestre! 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 São crianças em formação, mestre. Nós não podemos fazer nada com eles, mestre. Aí não dá. Eu acho difícil que a Câmara prove. Acho difícil. Muito seriamente. Acho muito difícil que a Câmara tenha 308 votos. Mas, mas, acho que o Brasil deve reduzir, sim, a maioridade penal. Do jeito que está, é que não dá mais pra continuar. E tem muito jovem que sabe disso. Sabe que o estatuto da criança, do adolescente, que é pra proteger a boa criança e o bom adolescente, também protege, acaba protegendo esses delinquentes juvenis. Então, eu sou a favor de, primeiro, independentemente da idade, o cidadão seja julgado pelo crime que cometeu. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos estados que funcionam assim. Se tiver 8, se tiver 9, se tiver 10, se tiver 12 anos, não interessa. Vai ser julgado como adulto e vai sofrer a sanção prevista em lei. Vocês sabem que nos Estados Unidos apareceu o caso de criança que matou a outra com 12 anos de idade, foi presa, e por aí vai. Eu acho que a pessoa tem que ser penalizada pelo crime que comete, independentemente da sua idade. Só que a Câmara não aprovou nada ainda. Vou deixar de novo, bem claro. Não teve votação ainda em plenário sobre essa questão. 12 horas e 36 minutos. Ramos e empreendimentos. A Ramos sempre ajuda o nosso programa. É uma parceira social do programa, exige a seus direitos. Queria mais uma vez agradecer o Misael, o pessoal da Ramos. A Ramos fica na Rua Belém, 576, ali no Adrianópolis. Na quinta-feira, vocês vão ver o Tennyson. Ele participou do nosso quadro Hora da Esperança. Ele sofreu um acidente de moto, perdeu a perna esquerda. E graças a Ramos e empreendimentos, ao nosso quadro Hora da Esperança, nós conseguimos uma prótese para ele. Ele está fazendo já a prova da prótese. E vocês vão ver, na quinta-feira, uma mudança radical na vida do Tennyson, que participou do nosso quadro Hora da Esperança. São 12 horas e 37 minutos. Falando em quadro Hora da Esperança, mestre, mestre... Nós tivemos, na última sexta-feira, aqui, o Leandro. Ele tem 18 anos de idade. Veja como são as coisas. Ele estava falando de menor traficante, menor delinquente, menor bandido. Esse tem 18 anos de idade. E quer ter um futuro melhor para ele, para a esposa, para o filho que vai nascer e para a família. Ele pediu um curso de refrigeração. O programa conseguiu, junto com a Computron. E é mais um sonho que nós conseguimos realizar através do nosso quadro Hora da Esperança. A reportagem é do Oliver Castro. Carlos Leandro e Juliana Thalia se conheceram no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Se apaixonaram e vivem juntos há mais de um ano. Quando já estava, assim, mais da metade do relacionamento, aí, hoje em dia, ele veio para cá, para Manaus, e eu já morava para cá também. Carlos é um rapaz tímido, mas cheio de sonhos. Ele conversa comigo, fala que ele quer mudar de vida, ter um futuro melhor para mim, para ele, para a família. Quer trabalhar, estudar, para construir uma coisa que seja só dele, para que no futuro a gente possa ter um futuro melhor. Juliana está no terceiro mês de gravidez. O casal vive um momento de muita expectativa e felicidade. Ele ficou muito feliz, eu também, a família, não era planejado, mas graças a Deus eu já amo muito, né? A gente já ama muito, ele mudou totalmente, já era carinhoso, agora ficou mais. Graças a Deus a gente aceitou isso numa boa. O futuro papai bem que tenta, mas não consegue esconder a emoção de ser pai pela primeira vez. Agora mudou tudo, né? Eu fiquei muito feliz por mim, por ela, que ela queria muito também, uma criança, né? Agora eu vou fazer de tudo para me fazer o melhor, né? Para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida do meu filho. Leandro, a esposa Juliana e sua família moram nesta casa no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Dona Franciária trabalha como funcionária pública e fala com orgulho do filho. Leandro é um bom filho, né? O que eu quero para a vida dele é que ele seja feliz, que ele possa ter tudo de bom na vida dele daqui para frente, né? Que Deus ilumine os caminhos dele mais e mais. Mesmo acidentado, o padrasto do rapaz o incentiva a seguir em frente em busca de seus sonhos. Eu vou estar torcendo por ele, que Deus ilumine a vida dele, que isso vai dar tudo certo na vida dele. Em setembro do ano passado, Leandro quase perdeu a vida ao reagir a um assalto. Eu entrei em desespero, né? Porque quando eu vi meu filho lá naquele hospital, em cima daquela maca, todo roxo, todo inchado, né? Eu me desesperei, eu saí gritando por dentro do hospital e achava que meu filho ia morrer. Mas para a honra e glória do Senhor, meu filho está vivo. E eu entrego na mão de Deus tudo o que fizeram com meu filho, né? Que é só Deus mesmo, né? Mesmo diante das adversidades impostas pela vida, Leandro não desiste de seus sonhos, principalmente em ajudar sua família. Me ajudou quando eu mais precisava, me deu de comer, fez feliz minha mãe até hoje. Até hoje ele faz de tudo por mim, pelas minhas irmãs. E eu planejo dar o melhor para ele, que ele seja muito feliz. Desempregado, sem condições para pagar um curso profissionalizante, Carlos Leandro, 18 anos, resolveu pedir ajuda no programa Exija Seus Direitos. Eu estou precisando desse curso, eu não tenho condições de pagar esse curso. Eu queria pedir para vocês que me ajudassem um pouquinho pela torcida aí de vocês, que eu conseguisse esse curso, porque eu não tenho condições financeiras de pagar ele. Vamos tentar realizar mais um sonho através do nosso quadro A Hora da Esperança! Desta sexta-feira, e hoje infelizmente não tem ninguém realmente aqui nos estúdios do nosso programa. O Oliver tentou, né Oliver? Pode vir aqui, Oliver Castro. Vem aqui, você tentou, juntamente com a Zélia, com a produção do nosso programa. O feriado é complicado. O feriado é complicado. Vamos ligar para vários empresários, mas... Vocês não conseguiram hoje, porque é da sexta-feira. Com certeza. Mas a pessoa não veio aqui, é isso? Não puderam vir. Não puderam vir. Mas nós temos um recado para o Léo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Manaus. Aqui que está falando é o doutor Samuel, aqui da Computron. Sou proprietário, estou aqui com o meu filho Bruno, o gerente aqui da empresa. E nós nos sentimos muito felizes em poder participar deste quadro A Hora da Esperança. E nos sentimos sensibilizados com a história do nosso amigo Leandro Maciel. E vamos então, resolvemos então doar para ele gratuitamente o curso de refrigeração. Isso mesmo. Nós vamos estar aí colaborando, ajudando com esse curso maravilhoso de refrigeração, que vai ajudar o nosso amigo Leandro Maciel a se qualificar profissionalmente, né? As aulas 100% práticas, duração de 3 meses o curso. E aí ele já vai poder aí, quem sabe, conseguir um emprego melhor, mudar de vida. Nós que estamos sempre fazendo essa parceria aí com o programa Exercer o Direito, sempre que você estiver precisando da nossa força, nós vamos estar sempre prontos para ajudar aí a população também. Muito bem. Isso significa dizer que o Leandro vai fazer o seu curso de refrigeração. E aqui está o vale do Leandro. Muito obrigado ao pessoal da Computron, ao Bruno, ao Samuel. Aqui está o curso 100% gratuito. É um vale bolsa que eu vou passar agora às mãos do Leandro. Declaramos para os devidos fins que o aluno Leandro Maciel ganhou uma bolsa de 100% do curso de refrigeração assinado pelo Bruno Siqueira, que é o gerente da Computron. E aqui, se Deus quiser, Bruno, você que tem 18 anos de vida e tem uma vida toda pela frente, se Deus quiser, aí está o vale de uma vida melhor para você, para a sua jovem esposa, para o neném de vocês, para a sua mãe que está aqui e para toda a sua família. Queria agradecer muito vocês. Eu que agradeço a sua confiança. E seis meses se passaram, né? Acho que você já tinha perdido um pouquinho, inclusive, da esperança. Mas o dia chegou. Muito bem, muito obrigado ao Bruno, muito obrigado ao Samuel, muito obrigado a Computron, a mais uma empresa que ajuda a gente a realizar sonhos e mudar a vida das pessoas, e mudar a vida das pessoas para melhor, que é o objetivo maior desse nosso quadro. Foi para isso que nós fizemos esse quadro, que nós instituímos esse quadro já há vários anos no nosso programa. E todas as sextas-feiras, vocês mesmos são testemunhas do prazer que a gente tem, do esforço que a gente faz para que a gente possa cumprir com o propósito desse quadro, que é mudar a vida das pessoas. E graças a Deus e graças a parceiros, a parceiras, a empresas, a empresários, muitas vezes pequenas empresas que ajudam o programa Exija Seus Direitos a concretizar o sonho das pessoas. E nesse caso, muito obrigado mesmo, mais uma vez, ao nosso querido Samuel, ao nosso querido jovem empresário Bruno, ao pessoal da Computron, que nos ajuda a estabelecer uma nova meta, uma nova etapa, uma nova página na vida do Leandro. A mãe dele esteve aqui, ela se emocionou bastante com a história do filho e não deixa de ser um grande exemplo para mostrar que os nossos jovens podem sim ser decentes, podem ser honrados, podem ser honestos e podem trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade e não me arrependo não. Eu nunca vi trabalho matar ninguém. Esse negócio também é o jovem não pode trabalhar. Mestre! Mestre! O jovem não pode trabalhar. O jovem com 10 anos, com 12 anos, com 13 anos, pode trabalhar. Tem muitos casos aí, muitos exemplos de que o jovem pode trabalhar. E aí está mais um grande exemplo de um jovem que procurou o nosso programa porque quer se qualificar, quer se profissionalizar, quer mudar de vida, quer ter um curso profissionalizante e vai ter agora o curso através da Computron. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima e abençoada semana a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde! Até amanhã! Boa tarde! Boa tarde!